Pois é, Maria. Minha filha ficou desse jeitinho mesmo aí, ó. Menino, meu sobrinho também passou por essa gripe, esses negócios. Essas coisas é babado, viu? Tem que olhar essas coisas. Eu tô muito bem não, Maria. Hoje não, viu? Não tá não? Tô nada. Também tô com as dor no corpo esses dias, Zé. Acho que eu vou no médico, viu? Acho que é as idades, Maria. Mas, Zé, eu não te conto. Não me diga, Maria. Tu sabe, né, Zé, que Antônio é uma pessoa boa. Antônio é uma pessoa boa, Maria? Do coração bom. Um anjo? Um amor de pessoa. Ave Maria, e foi o que que teve, Maria? Dos barril da cidade e tudo, ele já secou. Poxa, ele não era nem de bebê, Maria. Pois, é pra tu ver. Pô, o que que teve? O que que mulher não faz, né? Aquela mulher é uma pisteada, ó. Deu gaia no bichinho, não vai, Maria. Ô, meu Deus, uma gaia. Enfetou ele que nem o Natal. Tu tá vendo, rapaz? Bem que eu vi a carinha dele. Mas aquela cara de besta que ele tem, rapaz. Ele já virou outra coisa que ela ia fazer. A mulher tomou o dinheiro, clonou quatro cartões com o nome dele. Entendeu? Diz que fez ele largar a família. Largar a mãe, largar tudo. Casou com ela, construiu a casa. Ela agora tomou a casa, botou outro marido dentro de casa. Botou ele pra fora. Eu acho que é pôr. Sem direito a nada. Entendeu? Aquela mulher nunca prestou, meu irmão. Aquela mulher nunca prestou. Entendeu? Mas pra ele também eu acho pouco. Eu acho pouco. Porque aquele homem é um bandido. Ele clonou na vaca. Ixi Maria, não é ele que vem ali. Tu repara, viu? Que eu vou dizer na cara. Deixa ele defender ela aqui. Que eu vou dizer na cara dele. Tu fala na cara. Ô meu Deus do céu. Eu sei que tu fala mesmo. Que Deus leve e megue se eu estiver mentindo. Ô, tá de animais. Eu tava falando o teu nome agora. Ô, marido. E não precisa você me falar nada. Aí eu já sei de tudo. Porque essa mulher lhe traiu. Eu tava falando pra você agora. Foi a melhor coisa da tua vida. Deus que me perdoe se livrar dessa mulher. Você nunca prestou. Zé, tu sabe que eu gostava dela, Zé. Ô, meu filho. Não fica assim não. Eu sabia disso mesmo. Ela prestou, Zé? Aquela mulher nunca prestou. Nunca prestou pra você. Nunca prestou. É, a melhor coisa que tu faz na tua vida é tu esquecer ela. Você não combinava não. Trabalhava tudo. Eu ganhava um salário. Faltassem um vindo de casa, a miserável fez isso comigo. Teve um dia, teve um dia. Ô, mas me dá essa garrafa pra pagar. Para de beber. Para de beber. Tu nem era de beber. Tu nem era de beber. Pelo amor de Deus. Mil e duzentos. Tu sabe, né? Mil ele dava pra ela. Duzentos ele ficava. Não pagava água. Não pagava luz. Não pagava nada. Entendeu? O dinheiro era todo dela. E a mulher fazia isso. Como? Ela nunca prestou. Mas ela vai pagar. Lei do retorno não está aí pra isso. As roupinhas do bichinho. Olha como está. Ô, Jesus. A sandália de cinco reais. Eu nem peguei nada dentro de casa, Zé. Não peguei nada, Zé. Saí de lá correndo. Tudo. Deixou tudo lá. Tudo pra lá. E disse que foi com o melhor amigo. Ô, meu Deus do céu. Foi com o Ricardo foi? Com o Ricardão foi? Eu não sei quem foi não. Ô, foi com ele mesmo. Bem que aquela mulher estava me falando, Maria. Foi com ele. Foi com o Ricardão. Meu Deus do céu. Mas não fica assim não, bife. Vai na delegacia. Dá uma queixa dela. A melhor coisa que eu te aconselho. Será que resolve? Resolve. Pode dar queixa dela. O delegado é porreta. Eu já cheguei lá com cada casa. Estou mentindo, velho? Tá, não. A Maria é amiga dele. Amiga, amiga, amiga dele. E se você quiser, eu ligo pra ele. De que está indo um amigo meu aí. Vai dar queixa. Bote ela pra fora da casa e dê a casa a ele. Que nem com a casa. Ele ficou com a casa. Tadinho do bichinho. Então eu vou lá, Maria. Vai, meu filho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, eu mesmo vou ligar pro policial. Pra poder dizer isso. Ô, Maria, obrigado. Eu vou. Pode ficar com Deus. Senhor Zé. Desculpa, Senhor Zé. Nada, vai com Deus, meu filho. Vai. Eu vou ligar até agora. Ô, tá fazendo até sombra as gaias do bichinho, Maria. Tu viu? Mas eu vou ligar agora. Que ele é outro bandido. Tu vai ligar, Maria? Liga agora. Tu liga. É errado é ele, Maria. Tu não tá vendo não a cara desse... Esse é mesmo bandido. Ó, isso aqui. Isso aqui ele roubou, Maria. Delegado Bartoré. Maria. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tá indo um inquilino aí. Escute bem. Isso. Tá indo aí um inquilino aí. Que a mulher traiu. Deixe ele preso. Daí, jogue pro precílio. Não deixa sair. O homem batia na mulher que cabava. Tô mentindo, Zé? Tá não, tá não. Ela botou ele pra fora. Foi pouco pra ele. Deixa ele preso. Deixe aí. Encarcere ele. Deixa sem comer cinco dias. Que nem ele fazia com ela. Isso mesmo, Maria. Isso mesmo. Beliscava. Ele não tá te falando. Beliscava. Beliscava. Deixe ele aí. Viu? Sem direito à visita e tudo mais. Zé falou que sem direito à visita. Sem nada. Viu? Deixe. Ah, pronto. Eu acredito em você que você é autarquia. Fique com Deus. Viu? Boa, Maria. Falou que de lá ele não passa. Agora tu ajudou, Maria. Falou que de lá ele não passa. Que nada. Aquela mulher tava sofrendo. Eu vou lá na casa dela. Dá um apoio. Umas coisas. É bom, Maria. Tu é boa pra apoiar. E vou dizer a ela que ele tá preso. Tu vai falar, Maria? A cara dela tá torta, torta. Passou por mim ontem. Vai, vai. Eu vou lá. Vai, qualquer coisa eu te ligo. Vou ficar aqui só observando, Maria. Só observando. Se ele passar, tu me diz. Eu te digo. Que eu morro da viatura e atrás. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.